Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, quero fazer um pedido a vocês. Eu vi que muitas pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não são inscritos. Então, estou aqui para pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, seu comentário, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Chega de enrolação e vamos para o vídeo. A Paula é louca, mas ela não é burra, né gente? Ela sabia que mesmo com uma arma, se ela estivesse sozinha, ela não teria como levar a Nisse. Então, ela tratou logo de arrumar um capanga. Nossa, quem diria que veríamos uma cena dessa, né, entre o Júlio e o Rodrigo, conversando, pedindo ajuda. Gostei. Ah, gente, ainda bem que o Rodrigo falou para o Júlio parar de chamá-lo do Sr. Rodrigo. Porque isso era algo que me incomodava também. E toda a cena do Júlio, Sr. Rodrigo, Sr. Rodrigo, Sr. Rodrigo, por quê? Chama só de Rodrigo. Os problemas vão estar resolvidos. Vai ser muito mais fácil de se fazer as coisas, você vai ver. Espero que sim. Bom, eu vou cumprimentar o meu irmão e depois vou dar um em casa para ver como a Nisse está. A Nisse tem motivos para ser mais atraída por você, né, Rodrigo? Você sabe disso. E, gente, o Júlio é um almozinho, né? Ah, eu queria um Júlio na minha vida e vocês também queriam. A Paula Levanis para um local abandonado, mandou o capanga dela embora, está sem o carro e sem o celular. Como que ela vai embora? Gente, eu penso em tudo. Então, Paula, a culpa não é da Nisse. Ela não quer mais nada com o Rodrigo. O Rodrigo que fica atrás dela tentando voltar. Então, o problema é o Rodrigo, não é a Nisse? Não é nada disso, Paula. O Rodrigo não acha que tem que assumir a Nisse, até porque hoje em dia a filha não mantém casal nenhum junto. Ele quer a Nisse porque ele se apaixonou por ela. É diferente. Eu, seu filhinho, penso, sou... Até você aparecer com a tua doença e estragar tudo. Por que você precisa morrer? Seu vô, você não precisa sujar suas mãos. Eu vou morrer de qualquer jeito. É só você esperar pelo meu parto. Ai, Nisse, você também está muito pessimista. É eu, hein? Não é assim também, não. Você está com uma gravidez de risco. Mas isso não significa que você vai morrer. Você tem que ter fé. Eu não sei que posso sujar, mas eu não posso morrer. Eu não tenho o que eu posso parar por você, tu? A doida da Paula diz que quer o filho da Nisse e depois diz que não quer esperar o neném nascer para a Nisse morrer. O que ela quer, gente? E outra coisa, no outro vídeo eu até comentei que o Rodrigo era velho e não conseguia subir as escadas. Dessa vez ele subiu correndo. Nisse? 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 O que ela está, meu Deus? Você viu minha mulher? Então o Augusto não me trouxe ela para cá? O Rodrigo chegou tão animado procurando a Nisse, tão eufórico, e terminou a cena desesperado com o sumiço dela, tadinho. Ei! Aconteceu alguma coisa? Tô ao Augusto, a Nisse? Onde tá a Nisse? Tá na festa com o senhor? Mas o Júlio me disse que ela tava esperando o senhor para trazê-la para cá. Não, não vê a Nisse, não. Ela não tá aqui? Onde é que ela tá? É, Rodrigo, infelizmente ela está com a louca varreda da Paula e ela quer acabar com a vida da sua esposa e do seu filho. Acaba logo com isso é mais fácil. Ah, Nisse, não seja estrada prazeres, vai. Você acha que eu vou facilitar as coisas pra você? Gente, olha o nível de loucura da Paula nessa cena. Ela quer brincar de Rodeu da Rose. Isso não é brincadeira, isso é algo muito sério. Tem gente que já perdeu a vida por causa disso, então nunca façam isso, né? Gente, a Paula fez a mesma coisa com a Nisse, mas eu cortei a cena porque eu achei melhor. Pra gente evitar problemas com o YouTube, o vídeo ser bloqueado ou até retirado do ar. Aí eu continuei a cena com os diálogos normais, tá bom? E a Paula ficou com raivinha quando a Nisse falou do Rui, mas o Rui é tão bandido quanto o Josias. A diferença é que o Rui tem dinheiro e o Josias não tinha. Só riu, aí não foi. Augusto, você tem certeza que não viu a sua filha? Gente, eu cortei a cena porque a Paula fez a mesma coisa. E o Rodrigo, gente, tadinho, ele está desesperado sem saber notícias da Nisse. Isso aí, Rodrigo, vai procurar sua esposa. E, gente, mãe a mãe, né? A Uzira estava na festa se divertindo, mas ela pressentiu que algo estava acontecendo com a Nisse. Ai, gente, a Uzira sente as coisas. Eu acho que ela também tem umas razões, mas ela não deixa claro o que ela vê. Isso me dá muita agonia. A Nisse está certa. A Paula foi muito burra mesmo, porque quem acabou com a vida dela foi ela mesma se envolvendo com o irmão do noivo dela. A Nisse só deu um empurrãozinho, né? Ai, gente, eu sei que a Nisse está grávida, que ela estava passando mal, mas ela tinha que ter tentado alguma coisa. Jogar a Paula no chão, passar por cima da Paula em você. Ela tinha que ter feito alguma coisa e sair dali. Eu quero me divertir mais um pouquinho. Piquinho! Virar a lata. Gente, a Paula chamando a Nisse de virar a lata, eu lembro daquela novela Morde e Sofra, que a Marina Rui Barbosa chamava Cassia Kizzi todo o tempo de virar a lata. Vocês lembram dessa novela? Não está igualzinho? Conseguimos localizar o carro da Paula. Está aqui o endereço. Deixa eu ver. Vou lá. Deixa eu fazer isso do meu jeito, vai, Rodrigo. Não! Gente, gostei da atitude do Rodrigo. Cortou o céu, se resolveu e ele mesmo busca a mulher dele. Está certo. E outra coisa, gente, o capanga da Paula não foi embora com o carro? Como que a polícia achou o carro da Paula lá? Temos um erro de continuidade aí, hein? Estou deixando uma raça, que é para você não tentar fazer nenhuma gracinha. Cuidado com a minha barriga. Cuidado com a minha barriga. Gente, se eu fosse a Nisse, nessa hora, ela tinha que deixar os braços folgados e não o junte, porque aí ela conseguiria se soltar com a amarração da Paula, né? Pode deixar de ser um milagre. Por que você está falando isso, hein? Por que você está falando isso, Nisse? Para me deixar nervosa, não é? Suta. Esse filho tem que nascer, entendeu? A Paula é bem contraditória, né? Porque até então ela queria acabar com a Nisse, mas agora ela quer que o neném nasça. Como que o neném vai nascer se ela quer que a Nisse morra? Alguém me explica? Porque é o sonho do Rodrigo, viu? Eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Aguenta mais um pouco. Ai, meu Deus. O Nisse não vai morrer, viu? Você está com esse óleo, Nisse? Nisse! Acorda, Nisse! Gente, cadê o Rodrigo que não chega para ajudar a Nisse? Ela já está perdendo sentido. Rodrigo, por favor, chega logo, pelo amor de Deus. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos da semana. Eu consigo postar os vídeos todos os dias, já que estamos nos capítulos finais da novela, tá? Segunda-feira teremos os últimos capítulos da história da Nisse e do Rodrigo. Então, se vocês não querem perder nada do que acontece aqui no SOS Noveleiros, peço que deixem seu like, seu comentário e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque vamos juntos alcançar a meta de 7 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!